É regra, mano, é regra, é tão apelona que não dá pra jogar contra, que é muito roubado, tá ligado? Second round, round two. Round two, fala galera, beleza? João Pedro na área e bem-vindo a mais um vídeo aqui de Point Blank. Manda um aí pra galera, esse é o segundo round. Nossa, velho, ah não, esse cara tá de tratado. O primeiro não é ganhamos, hein? Já comecei aqui dando kill mítico. Ah, mas eu dei dois tiros nele, velho, era pra você matar, tipo, obrigação, cara. Sai daí, João Pedro. Não, você fica na, fica na, na, na... Sai daí, João Pedro. Mano, você tá atirando, os caras não olham pra trás, velho, olha aí, ó. É, mas aí agora tem mais, velho, ah, tem um cara de máscara, velho. Dois caras de máscara, só, só bane, velho. O que que é isso, cara de máscara? Aí, morreu. Só sei. O que que é cara de máscara, faz o quê? Tipo assim, o cara não é arroba campi, velho, tem que banir. Não pode. Expulsa esse cara, expulsa esse cara. Esse Gifo crash aí. Da 9. Aí, da 9, da 9, da 9, da 9. Aqui. A Maria foi na Tia Cida, mãe. Ah, mano. Tem que ter. Não, elas foram pra... Tem que tirar esse... Tá, como, mano? Eu vou em 10 quilômetros, cara. Ela foi pra Florestópolis, mãe. Ó, o cara de 7-20 aí, hein. 7-20 em máscara, não. Ah, mano, ele tá de troca rápida, velho, na moral. Tira esse cara aí, se ficar ZD, hein. Por que que esse cara que tá com o Goro? Vai, dá 9, dá 9, dá 9, dá 9, dá 9. Dá 9. Dá 9 aí, pessoal. Não vai que for. Ah, mas os caras não sabem ler, velho. Que droga, mano! Ah, mano, meu Deus. Parece que não lê. É, mano. Toma na sua boca, seu verme mutante. Tá achando que é o quê? Comigo ninguém pode. Matei bomba. Boa, Vitor. Vamos lá, seu lixo. O lixo é sua mãe. O cara tá de balixo, que não pode. Ah, mano, se explode, cara. Vamos ver se ele aguenta comigo aqui. Ligo o hack aí, vai. Poxa, que hack, mano. Tá tirando, velho. O bagulho aqui é... Sou youtuber, você acha que vou fazer... Ah, mano, eu tô sem bala. Agora que eu vi que eu tô fazendo... Nossa, eu vi que eu não tava tirando. Porque eu tava sem bala. Pera que eu vou fechar a porta. Aqui que tá muito barulho. Caramba, quase derrubei tudo. La teifa, la teifa. Nossa, duas granadas. Vamos meter granada aqui em você, mano. Morre, morre. Mata ele. Nossa, velho, eu não matei o cara ainda. Olha. Demon Snor? O cara quer bater... O cara quer quicar nóis, velho. Dá nove, dá nove, dá nove. Quinta nove, dá zero, seu besta. O cara tá quicando você. Eu tô quicando ele, seu retardado mental. Parece ter lag no cérebro. Mas Demon Snor é o cara do nosso time, velho. Então, eu que comecei a votar no cara. Lag no cérebro, mano. Que bosta que você falou, hein. Lag no cérebro. Entendeu? O seu tem falha no cérebro. O seu puni, ai. Olha lá, eu dei double kill, triple kill e os caras mataram. Os caras tão ganhando ainda, velho. Ô, o cara matou. Ô, Vitor, vamo, mano. Vamo, seu cú, mano. Ô, respeita, hein. Não te dou uma surra. Ah, mano. Ai, filho da mãe. Ah, não dá não, velho. Tô, tô muito rápido. Tá ligado? Banda esse carro. É trocar rápido, é macro, trocar rápido. O cara é quatro. Hacking é uau. O cara tá de tudo quanto é coisa. O cara tá de... Olha, matou dois. Não, peraí. Peraí. Tem uma aqui, tem uma aqui na frente. Ó, outra ali, ó. Olha a bomba. Toma! Ai, que filho da mãe. Como é o cara? Dá nove, dá nove, dá nove, dá nove, dá nove. Vai dar nove, dá nove, dá nove, dá nove, vai dar nove. Ah, mano, esses caras são um lixo, hein, velho. Não tem como ganhar, mano? Se os caras tão... Não, tira um cara de gol, quem que é, filhado de gol. Nossa, ele mata a Verge, 0.4000 lá. Ah, mano. Olha, eu tô negativo, velho. Não acredito, faz tanto tempo que eu não jogo, mas eu ainda tenho que levar a massa. Ah, mano, esses caras aí... Mano, para de ficar tentando banir os caras, senão os caras vão banir a gente. Olha, olha. O cara não lê, é arroba canto. E ele vai... Eles são lixo, eles são noob. Cara, você é todo bugado. Mas quem que é esse cara de gorro, velho? Ó, tô vendo dois aqui. Tenta ver o nome dele. Quem que é o cara de gorro? É matando o B, não sei... Matando o B, filha. É 4 mil lá, não sei o quê. Aí, Leinha. É, esse daí, matando o B. Você matou ele. Vai, banhe matando o B. Fica aí que eu vou na frente, eu consigo pegar os caras. Ah, meu Deus. Alguém tenta banir o A, eu matando o B. Alguém tenta banir. Nossa, mano, headshot. Tô matando o 4 B, 4 mil lá, me matou. Não dá para banir os caras, velho. Eles estão em 5, velho. Vou dar de frente aqui com ele. Ai, nossa. Ah, não, mano. Vamos fazer assim, sair todo mundo da partida, os caras ganham de W.O. E já era. Mas tá em déficit, velho. É de gold, velho. Ué, bugou aqui, mano, meu jogo? Cara, meu jogo também bugou, mano. Como assim eu não matei, não apareceu aqui. Os caras travou a fase, velho. Aqui não bugou. Ah, mano, que droga, velho. Aqui não tá aparecendo quem mata ou quem não mata. Aqui não tá aparecendo nada, eu tô travado aqui, ó. É, aqui eu não nasci ainda. Vamos sair todo mundo aí. Ah, o cara bugou. A conexão do jogo foi interrompida.